e fala galera do canal cheiro de mato ponto ponto ninho bom dia boa tarde boa noite hoje nós estamos aqui na represa do cajuru mais uma vez gosto muito desse lugar aqui e hoje eu vou mostrar para vocês o paredão da represa aqui atrás de mim é o paredão aí da represa que coisa mais chique e a represa está muito cheia milhões e milhões de litros d'água atrás de mim aqui nós estamos aqui no pé da represa isso aqui é o paredão daí para cima é a represa e aqui nós estamos no rio pará aqui para baixo já é o rio pará do outro lado lá tem a usina a usina do carme do cajuru do lado de lá é a divinópolis do lado de cá é cajuru e daqui para baixo é o rio pará e aqui está o paredão onde segura a represa o paredão da represa de carme do cajuru está bastante cheia é milhões milhões e milhões de litros água em cima da gente aqui dá até uma impressão muito ruim ficar aqui debaixo saber que toda essa água está em cima da gente aqui mas essa essa barragem aqui deve ter mais ou menos uns 30 metros de base de largura ouvinte talvez de base e aí nós tivemos que sair correndo lá de baixo porque eles começaram a abrir as comportas horas inclusive esse pedacinho do vídeo foi gravado com outro celular eu tive que editar aqui abriram todas as comportas às 8 e segue o vídeo e aí 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 Daqui pra lá é proibido, é a área da CEMIG, é muita Água Chique demais Isso aí galera Valeu, mais um vídeozinho pra vocês E se inscrevam aí no meu canal, hein É muito importante pro canal subir Tá fazendo novos vídeos pra você Falou, fui